Olá, meus lindos e tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Como vocês já viram aí na descrição do canal e na capa de vídeo, eu vou explicar vocês como pôr simbóis e emojis no nosso canal. Então já me deixem no seu like e se inscrevam se você não é inscrito. Então bora lá no vídeo. Vocês são o Nucfome, eu sou o Nucfome de vocês, não pode ser no Google, tem seu Nucfome. A gente tem que ver com ele. Aí vai aparecer pra vocês o app inicial dele. Vocês vão enriquecer o app, pesquisar 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 o app. Tudo assim, e vai ser uma tela assim. Ah, um negócio assim que eu tô indo. E embaixo, uma questão assim e a outra embaixo. Assim, acho que não foi porque eu já testei isso pra ver se eu ia dar só de um vídeo. Aí vai aparecer esse negócio aqui do YouTube e o primeiro negócio é o estúdio do estúdio. Então vocês vão, primeiro, se eu quiser continuar com alguma coisa no estúdio, é, continuar no estúdio. Aí vocês vão clicar, vocês vão clicar no segundo, hein? Vocês vão clicar no segundo. Aí vai entrar essa tela aqui que eu tô. Aí vai entrar essa tela aqui que eu tô. Aí, né? Vocês vão... Ok, ó. Se eu dar um zoom aqui, pra vocês verem, é melhor. Vocês vão, ó. Vocês vão, ó. Vocês vão, ó. Vocês vão entrar aqui, não é? Vocês vão entrar só em barco. Aí. Aí vai aparecer esse aqui, ó. Então, eu tô falando só da descrição. Vai aparecer esse aqui. Aí vocês clicam. Aí, clicam. Vai aparecer idioma, sempre pode ser o português. Aí vai aparecer esse aqui. Esse é esse aqui. Vai aparecer idioma para a solução ou em português. Aí chegamos na parte que eu queria. Vocês vão pôr aqui o nome do canal. Aí vocês vão apertar. E pôr o nome do canal de vocês. Que vocês querem. E pôr o nome do canal de vocês. 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 E aí, vamos ver se eu quiser passar pra vocês. E aí, vocês... E aí, vai por cima, vocês querem, não? Pode, é que vocês querem, não? E aí, vocês vão... Aí, vocês vão... Aí, vai dar aqui, sei lá, e pronto. Vocês vão clicar no... Pronto. Aí, vai aparecer a tela que vocês estavam no box. Aí, vocês vão aqui, hein? É, onde tá escrito? Cadê? Não, não tem errado. Só vamos lá, não, 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 não. Você vai acessar o canal, cancelar. E aqui, enquanto plica, você vai acessar o canal. Acessar o canal, quer dizer? Acessar o canal. Não, não, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá errado, não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.